Música 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 Chiclete pra ficar abarradão Chiclete pra grudar no seu juízo Chiclete pra colar nossa paixão Chiclete sem banana é prejuízo Chiclete pra galera é chicletão Não é lombada, não é, não é merengue, não é Sabe qual é, qual é, qual é chiclete com banana Lombada não é, não é merengue, não é Sabe qual é, qual é, qual é chiclete com banana Chiclete Opa, opa Chiclete Opa, opa Música Opa Música Opa Opa Música Opa Música 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 Música